E aqui um recadinho aqui embaixo, eu vou colocar aqui para vocês, depois vocês congelam a imagem aí e leem, eu vou ler para vocês o que eu quero dizer aqui. Este é apenas um modelo de ficha de atendimento terapêutico, fique à vontade para fazer alterações, retirando ou adicionando mais elementos que você julgar necessário, porque a ficha terapêutica, eu lembro que comentei lá no início dessa aula, falando da ficha, a ficha tem que atender a sua necessidade e não a necessidade do Roberto. Nossa Roberto, essas perguntas que você fez aí não tem nada a ver, então prepare uma ficha sua, qual a pergunta chave, qual a pergunta interessante, ah não, metade do que tem aí é bom, metade não é bom, eu colocaria outras coisas, ótimo, prepare uma ficha sua, ela tem que atender a sua necessidade.